Mas isso é muito louco, né? Porque a gente tava numa época... Era uma época, assim, dentro do YouTube, que eu tava, tipo, era 2011, por aí, né? Ah, sim, quando a gente gravou aquele vídeo brigando. É, brigando. E uma parada que eu zoava muito era Minecraft. Sim. E aí a gente zoava Minecraft e, inclusive, eu cheguei a fazer um vídeo, que era um stand-up sobre Minecraft, que eu convidei o Monark e o Veno pra fazer lá no... No Curitiba, Comedy Club, eu pedi pra eles irem. Foi muito bom, inclusive, rachei de... E a galera se amarrou, porque a gente falou... Eu fiz o show normal, assim, a galera... Riu? É. Não, não, foi maneiro, foi maneiro. Não, foi maneiro, foi maneiro. Aí no final do show, eu combinei com a galera. Pessoal, olha só, acabou o show, mas eu vou gravar um vídeo aqui, eu vou contar umas piadas bem merda de Minecraft. Assim, a galera não era nada público-alvo, então, tipo, as pessoas nem entenderam. Só que eu falei, pessoal, vocês vão não rir e vai piorando até a hora que vocês vaiam. Aí isso, tipo, a gente gravou isso meio, meio, tipo, fingindo que era verdade, tá ligado? E tava na plateia, tava o Monark e o Venom junto, assim, olhando. Foi muito engraçado. Foi engraçado demais. Aí já tinha uma tretinha, a gente fingia uma tretinha, né? E aí nesse vídeo, cara, tava uma galera, foi algum evento que eu não lembro. Foi alguma coisa. Eu lembro que você convidou e a gente foi. Sim. Mas eu não lembro o que que era. É, mas eu lembro que tava, cara, tinha uma galera, era de Gamer, tava o Leon, tava o Damiani. Tava tudo isso? Cara, tava o Leon, o Damiani, eu não sei se o Edu tava, acho que não tava não. Eu acho que o Edu não. Mas, cara, foi uma galera. E aí a gente ficou uns dois minutos conversando, tipo, zoando um ou outro. Aí eu meti Minecraft no meio. Cara, só sei que o vídeo termina, tipo assim, um levantando, indo pra cima do outro. E aí, tipo, o vídeo acaba, tá ligado? Ficar o climão. Entendi. Bom, em 2011, Vagabunda acreditou pra caralho, com certeza. Acreditou, acreditou. Ainda mais os moleques que viam o Monarque lá, só os gordinhos de seis anos mesmo. Nossa, e o gordinho de seis anos, na hora que a gente tava gravando, ele também acreditou, tá ligado? E aí ele ficou me defendendo, assim, não, o Monarque é o meu ídolo. Cara, é muito bom isso. Você vê como o tempo muda. E aí eu vou fazer uma rasgação de seda aqui. É fictícia, porque a rasgação de seda é quem... Seda é com... Não rasga, gente. Não rasga, é, é. Mas desculpa que a cabeça já vai pensando no trocadilho, aí fica com medo de... Aí passar esse assunto aí e queimar, e aí... É, deixa pra lá. Caralho, já vi que eu vou precisar de uma alta atividade cerebral aqui com essa conversa. Ih, fudeu pra mim. Não, vai ser tudo baseado nisso. Ah, que beleza. Imagina ter uma conversa com esse filha da puta no WhatsApp, tá ligado? Não, não, não. A gente tem um grupo de trocadilho, mas segura isso aí. Come back, back, tá bom? Pro assunto anterior. Agora parei, prometo, galera, prometo. Ahchina da puta no WhatsApp. Ahchina da puta. E aí Pronto anterior.